O que é isso aí rapaziada, nós estávamos aqui no santuário Ai, eu não estou aguentando de calor com essa jaqueta Tá foda viu Agora nós vamos descer, eu acho que é pra pontar Acho que tem um trechinho de terra aí agora Começou legal hein Will, vai sujar a motinha toda Aí vem o teto fazendo poeira pra nós Agora ele já está mostrando ele Porra que estradinha fodida velho Caralho O que é pedra nessa porra Olha a moto de ver o que é pedra que está jogando pra trás Olha a vaquinha Meu, deixa eu sair daqui velho Olha a vaquinha É, mas eu fui a da estrada de terra Você chegou, você viu a moto aí não é? Cadê? Olha lá, ela não apareceu No barraco mais velho Não foi girada não Ahn Olha lá, não foi girada Filhou É, já vem cá lá Toma pô 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 Cachado de ligada não vai né tio Calma aí Will Calma aí Will Vai, vai Dá pra subir não Retrovisou, ô carai Jogou né Jogou né Mas eu vi o levinho ali desgraçou Indo pra lá tacar de poeira Pelo lado ali na areia, no cantinho Não, esse aí pelo lado onde fica aquela Prosta aqui no meio Meu, eu estudo de pé Acabei de lavar a moto Hãn? Acabei de lavar a moto Hãn? Não, pensa em mim Eu vou trancar direção da minha magrela besta rou Amém Mas está aqui Isso tudo 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 E aí Explica Isso tudo tudo E aí E aí E aí E aí Obrigado.